No começo deste ano, nós tivemos uma enorme onda no interior de São Paulo. Gilberto, para com isso, o interior de São Paulo com enorme onda. Como é que pode uma enorme onda no interior de São Paulo? Interior, Gilberto. Calma, vocês vão saber, vocês vão ver. Vocês já viram, inclusive. Alô, Itaoca! Um beijo pro povo de Itaoca. 350 quilômetros daqui viveu momentos, a cidade toda, momentos de pânico, Momentos de desespero, momentos de um filme de terror. O desespero de novo no interior de São Paulo. Vocês se lembram da outra que teve o furacão? Alô, Taquarituba! Taquarituba, o furacão. E agora? Itaoca, isso? Itaoca, devastada, devastada por uma onda gigante formada por troncos, barro, água. Foi acumulando água, ela fica num buraco, acumula água, acumula água e chove e acumula água. E vaza água, não sei de onde vai. E vai, de repente estourou tudo. Mais de 20 mortos. Num lugar que é seco. Eu estive lá, claro. Em nome do meu povo brasileiro, estive em Itaoca prestando solidariedade. Mais de 120 famílias, 127 atingidas, 343 pessoas sofrendo consequências da tragédia. Mais de 20 mortes. Itaoca, o Leão esteve aí. Itaoca, o Leão está aí. Estou em Itaoca, Brasil. Veja! Itaoca fica a 400 quilômetros da capital paulista e tem cerca de 3 mil habitantes. As buscas pelos desaparecidos continuam no rio que corta a cidade. A viva do rio Palmitau subiu entre 4 e 5 metros. A pequena cidade ficou completamente devastada. A pequena cidade ficou completamente devastada. A pequena cidade ficou completamente devastada. Aí está Brasil, estou em Itaoca, interior de São Paulo, 350 quilômetros, mais ou menos a capital, quase no Paraná. Curitiba fica a uns 160 quilômetros daqui, mais ou menos 150. Aqui o rio é Palmital, um rio delicioso, aliás, um rio maravilhoso, caudaloso, um rio sensacional. Aliás, o povo daqui faz isso sempre no rio. Veja só, como todos os rios do Brasil, uma água maravilhosa. Numa tarde, fim de tarde, começo de noite, de repente nove da noite mais ou menos, é isso? A natureza resolveu cobrar o que é dela. Desceu com tudo, avalanche, 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 e levou tudo pela frente. E na frente dela estava Itaoca, a nossa cidade. Tragédia e pânico numa noite de domingo. Veja isso. Tragédia e pânico numa noite de domingo. Não era correnteza, só subia a água, veio na cintura e nós fomos para o ar. Fomos correndo para lá, porque para cá estava vindo a água e galho, não tinha por onde sair. Por conta da absurda quantidade de chuva que caiu, gerou-se uma série de escorregamentos e esse material chegou até o rio Palmital, que é o rio que corta a cidade. E associado a esses deslizamentos, a gente teve a subida muito rápida do nível d'água do rio. O rio subiu seis metros. Ô Rafael, o que faz o prefeito numa hora dessa? Onde você estava naquele domingo à noite? Você teve em casa? Não, eu estava na rua. Fazendo o que? Na rua. Nós temos uma preocupação muito grande com um córrego que passa dentro da cidade ali. Que é o? Que é o córrego da Labra. Só que esse córrego não aconteceu nada. Daí nós estávamos observando o córrego, monitorando o nível d'água do córrego. De repente começou a gritaria. Então você viu? Vi tudo. Ficamos até duas e quarenta da manhã. O que que faz, senhor? O caio não serve para nada, né? Não, não. Você é um irmão deles. Você é um... Mistura, mistura com a população totalmente. E aí, qual é a primeira coisa que você fez? Se levar o pessoal da realidade pra casa. Entendido. E notar a casa de gente. A tua? A minha. A minha. A minha. Como é que o senhor chama? Cadê? Prazer, Gilberto. Algo. José, você estava onde domingo? Nove da noite? Estava aqui? Estava aqui. E o bicho pegou? O bicho pegou? Pegou aonde? Ali, né? Na tua frente? Chegou a passar aqui? Não, aqui não. Nada, nada. Graças a Deus. É, mas tremeu tudo isso aí. É? Qual é a explicação pra isso? Eu quero dizer que tremeu essa lomba aí, né? Porque eu acho que sacudiu. Porque uma pedreira que veio ali... Ah, peraí. Você tremeu... Porque você disse que tremeu tua casa. É que tremeia, tremeia. O rabai que mora ali, eu fui encontrar eles aí pra eles virem entrar aqui dentro. Mas tremeia porque as pedras estavam descendo ou porque teve uma explosão lá em cima? Ali vão se trezei e nós escutamos um baque. Trezei? Bum, 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 assim? É. E tremeia mesmo. Tremeia. Então tá na hora de pedir uma investigação. Porque você pode, né? Pedimos. Já pediu já? Já pediu. E aqui passou corpo, passou amigo. Passou? Trouxe isso daí. Ali lá onde tá aquele pau cerrado lá, foi tirado no casal lá. Poxa, Cisão, daqui de cima? É, sim. Pode perder. Me errei com tudo, ó. Coisa, pavora. Você não tinha visto isso na tua vida? Não. E deu desespero? Ah, meu Deus. O que você pensou, Cisão? Ah, é? O mundo sobrou, né? Todo aquele cirurgiamento aqui que mora pra cima, os que sobrou aqui, falavam que tava acabando, né? Eu acho que vai acabar mesmo agora. É o fim do mundo. Qual foi o que me veio? Veio. Falou com você? Falou comigo. E aí? Não, foi pontuado esse projeto de emergência. A gente tá mandando a documentação. A documentação pra recuperação das pontes, fazer as casas. Documentação? Governador, isso aqui não precisa documentar. Quer mais documento que esse aqui, governador? Mostra pra mim, por favor. Imagem triste, mas é a rede TV presente. E ó, a pata do leão tá aqui. Sábado total tá aqui. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?